Aí, é o som de mandrake, respeita Já bota o capacete que é som de malandro, fechou, fechou Peito respeita, vagabundo Deixa que minha realidade é eu que vivo Várias em volta e eu nunca me sinto sozinho Acordo sem ressaca com duas loiras na minha cama Não lembro o nome delas, que linda vista em Bahamas Vivendo o que eu sonhei, como é, todas as piranha Um banquete de reino, um bolso, um bolão de grana Apreciando o mar da sua casa, combina com o seu olho piscina Uma disse que adora cachaça, puta que só se solta com tequila Na sua bunda, a marca da minha palma, semelhante a bunda da sua amiga Cenas quentes de uma noite pesada, flashback na mente do olhar das bandida Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01 né, 02, por isso eu sorri das mulheres Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01 né, 02, por isso eu sorri das brancas Vou levar minha vida sempre no sorriso Eu sigo o pé no camo e sempre em vir Deixa que minha realidade é eu que ver Várias em volta, eu nunca me sinto sozinho Acordo sem ressaca com duas loiras na minha cama Não lembro o nome delas, que linda vista em Bahamas Vivendo o que eu sonhei, como é, todas as piranha Um banquete de reino, um bolso, um bolão de grana Apreciando uma da sua casa, combina com o seu olho piscina Uma disse que adora cachaça, puta que só se solta com tequila Na sua bunda, a marca da minha palma, semelhante a bunda da sua amiga Cenas quentes de uma noite pesada, flashback na mente do olhar das bandida Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01 né, 02, por isso eu sorri das mulheres Vem me quer, não me quer, mas eu sei que ela me quer 01 né, 02